É isso aí, galera. Seja bem-vindo no meu canal aí no YouTube, né? Ou lá no Kauai também, vai lá, né? Tamo aqui em Pinhalzinho, né, galera? Conta de carro antigo, né? Da hora, mano. E um solão aqui da margura. Olha. Tudo pra lá é carro antigo, ó. É isso aí, galera. Vídeo do ir de carro antigo. Quem é apaixonado por carro sabe, né, galera? É isso aí. É nóis, né, galera? Quem é apaixonado por carro, não tem, né? Então é isso aí. Seja bem-vindo no meu canal. Se inscreva no meu canal pra me dar uma mão, galera. E me acompanhe lá, né? Espero que vocês curtam aí o vídeo de carro antigo agora. Que a cidade é linda, galera. Cidade linda mesmo. Cada carro bonito em Pinhalzinho, mano do céu. Que a gente tá de parabéns aí por enquanto de carro. É isso aí. Vamos embora pro vídeo aí, galera. Espero que vocês curtam aí. Então, Fábio vai aí de novo aí. Graças a Deus. E olha só. Me deixaram ficar aqui no privilégio, olha aí, galera. Olha. Pô, santo. Primeiro os carros antigos aí. É isso aí, né, cara? Os caras nem pensaram, né? Olha só. O caro vai até lá em cima, olha. Copa, né? E aquele vermelhão lá do Pocano pegar, cara. Cinco vermelhão aqui lá, mas... Vamos aí, né? Muito bonito aqui o local, cara. Eu acho mais que quando eles fazem encontro de carro aqui na cidade, aqui, né, galera? No meio da cidade, né? Não tem que ir pra fora, né? Olha o meu sonho de consumo aí, olha. Esse é o sonho de consumo, olha, cara. Da hora, né? É isso aí. Tamo junto. Vamos subir ali em cima, dar uma filmada aqui, velho, ó. É isso aí, galera. Olha isso aí, a cara, cara. É o mano do céu. Top eu vendo aqui. Olha o boleto aqui, ó. Da hora, né? É isso aí, galera. Tamo junto. Quatro po... Quatro po... Chegou o quatro po... É muito bonito, né? Apesar que... É... Eu vou fazer uma viagem agora e o pessoal rodar a usar na minha casa. É, olha só. Cara, que vermelhão aquele lá, mano do céu. Aí é. Olha só. E aí, na hora. É isso aí. E vamos embora pro vídeo. É isso aí, galera. É isso aí, cara. É isso aí, cara. O que que acha, galera? Cara, é um cara mais bonito que eu gosto. Não, cara, nem ficar falando. Mas tem que falar, não adianta, né? Os amantes... Ah, não. Os amantes de carro, galera. Apaixonado por carro, o Brasil. O cara também mesmo. Tem coisa melhor, né? O evento num domingão. Isso aí. É isso aí, galera. É, galera. Não adianta. Não é culpa do aparelho, não. De... De tremer, tá? Na minha mão mesmo. É culpa do aparelho, não é culpa do aparelho. Eita, olha o que é demais. Olha esse amarelão aí, galera. Tem esse cara numa BR, mano do céu. Faz estravio, pelo jeito. Olha o que lindo, ó. Tá lotado de carro, galera. Pinhalzinho, dessa vez. Olha, tem carro até lá. Olha, olha, olha. Pulo fuso, olha. É, da hora, né? É, galera. Um dia eu chego em umas câmeras mais top, né, galera? Aí não vai precisar tremer tanto assim. Nóis. É, é isso aí, galera. Olha, trouxe o guincho com dois antigão em cima, né? Esse é forte, né? Caminhãozinho socado no chão. Vamos dar um 360 grau ali. Tá bonito, galera. Tá bonito, galera. Top, eleberto. Piauzinho é essa vez. Agora piauzinho. E domingo que vem, acho que é, os amigos da rodagem vão deixar ter cola. Começar a ida de ferrado. Se Deus quiser, vamos botar lá também, né, galera? Isso aí. Vamos embora do vídeo, galera. Os carros dos destaques aí, das premiações, já tá por aqui. Pessoal, já tá chegando aí, quase o horário do meio-dia. Pra você aí que não tá... É verdade, tá quase o meio-dia. Pessoal, olha só, tem um restaurante Sabor da Casa. Sabor de Casa. Aqui próximo ao forno. A parte de trás aqui do... E aí, tá de gol hoje, é? Dei uma de gol. E a como é? Tá em casa. Hoje temos com pressa, gente. Ficou bom. Valeu. Ô, mas tá inteiro, né, piá? É. Que ano que é? Hoje, 87. É? É. Top. Chapeco, isso aí, maninha. Lá de Chapeco, ó. Cara, alta gente esse piário, mano. Não é que nem o Guz passa por você e não me complementa, né? Esse aí não, cara. Esse aí passa e me complementa sempre, mano. Tem que ter gosto, piário. E pra quem quer um lanchezinho, né, um capricho. Tem o pessoal da B, tem os diversos X, tem a Sabor Gourmet, tem o Entreveiro também. No pão. Então, opções aí, não faltam boas opções. E daqui a pouco mais vamos estar falando aí os destaques. É, olha, olha, lanche. Foi difícil, foi difícil. Lanche não falta aí, galera. Foi difícil. Seguimos em frente, DJ Junior 2.0. Isso é um riqueiro, cara. Por causa das músicas da direita autoral, né, galera? Então, já vai se organizando aí o pessoal aí dos grupos, já vem vindo próximo ao som aqui. Tremei um pouquinho, galera. Tô tremendo porque eu tô segurando a câmera e andando com a cadeira, né? Aqui é uma descidinha. Daí é fácil, ó. Quem tá com fome tem aí. Isso aí. E esse aqui é o do Tchau, olha. Isso aqui já teve nas fábricas lá. Eu filmei ele também. É o Omega. É o Omega Suplemo, acho que é. É o Helica, cara. Nesses ar. Olha. Da hora, né? Essa aqui, cara, deve ser a única aqui, tchau. Vamos ver. É a mesma do Omega, né, cara? Deixa eu dar uma subidinha aqui, galera. Ah, você tá quase puxando, ó. Vamos lá, ó. Vai ter uns caminhãozão de exército ali, cara. Esse é meu sonho. Você já sabe, né? Eu chego lá. Tem um desse aí no meu canal, ó. Isso aí dá pra frente, ó. Olha, isso aqui é pra cadeirante. É um perolho, esse estilo aqui, galera. Da hora, né? Quem quiser comer aí, tem. Tem lá também, ó. É top. É isso aí, galera. Vamos junto. Galera, olha o céu. Tá lotado, lotado, tá de carro. E o... E o calor... Tá quente, galera. Mas não dá pra reclamar, né? Prefiro o calor que frio demais. Galera, tem que mostrar assim, porque se eu mostrar carro por carro, ó. Vai uns 25 vídeos só de carro. Pessoal do YouTube, do Kawaii, aí, ó. Da hora, né? O que que acha, galera? Esse é o tigão, né? Top, né? Piano que é esse aí, Piano? O chassi dele é 69. 69? Ah, top, né? Esse foi feito com placa de BR. É? Mais, né? Quatro farolzões, olha aí, cara. Bem diferente esse. Diferente dos outros que são... E o motor dele é o quê? Cara, ele andava com 1.8 alto, pô. É? Agora, eu fiz em metro com ele, eu botei 1.500. De Fusca. De Fusca, né? Ele tava com AP dentro. Ah, é um conforto, né? É isso aí, maninho. Um abraço, cara. Olha, esse é o cara aí da minha. De piãozinho, né? Olha que top esse cú. Eu tava boiando, pião. E aquele que... Meu, e aquele que tu mostrou o motor lá na frente, a firma lá, tá onde é? Tá lá em cima na grama. Tá lá em cima? Vai rolar depois. Sobe na sensibilidade, na calçada. Eu vou ver se eu vou lá daqui. Olha isso aí, só. Só tô esperando você, ó. É, espero por aí. É, galera. Aqui, olha. Vê, ó. Se eu começar a falar, eu canso mais ainda, né? E é só pra vocês mais olharem. Eu não quero escutar a voz em mim aí. Eu quero ver os carros, né? Isso que é massa, ó. Olha, cada um, galera. Da hora, né? É, treme, galera, um pouco a imagem aí, ó. Porque eu tô empurrando a cadeira aqui, ó. Tá vendo? Pra pegar a imagem, né, galera? Você entendeu? Fazer o 360 grau aí, ó. Olha. Isso aí. Da hora, né? Vamos junto. Curtindo aí, ó. Esse vídeo aí. Já acompanha e se inscreva no canal, lá. E vamos embora pro vídeo. Quem que apaixonar por um corcial aí, galera? Da hora, né? Cor linda, galera. Tá inteiro, bichão. É isso aí. Olha esse fuscão, a cor dele também, galera. Tá a hora, né? É, aqui é um mais bonito que o outro. Os apaixonados de carro vão curtir, deixar um like lá e se inscrever no meu canal, né, galera? Seguindo lá, é isso aí. Olha, eu tô aqui debaixo no solano. Um domingão gravando vídeo. Já tá se divertindo, eu tô aqui, ó. Eu sou apaixonado por carro antigo também, né, galera? É a hora, né? Um mais bonito que o outro, galera. Um mais forte que o outro. Um mais forte que o outro. Me desapaixonado por carro antigo, né, galera? O cara tem que gostar mesmo, né, galera? Não tem música, direito autorado, galera. E aí, olha. Vai longe pra filmar tudo. Não deu bola aí se tremer, galera. Porque eu vim dirigindo com a mão lá. Deixar pepó, né? Tá tudo na mão, né? E daí cansa o braço depois de ficar segurando aqui, galera. É pior ainda, né? Mas vale a pena, né? O esforço, né, galera? Vale a pena. Isso vale a pena mesmo. É um mais bonito que o outro, né? É da hora, né? Olha o ITF. Paraty, né? O ITF também é lindo, Zanthal. Tem a praça ali, cara. Tá lotado, né? É isso aí, né? Eu gosto de dar esses 360 graus, né? Ó, esse, esse custão aí é antigo, ó. Da hora, né? É isso aí, né? O Alceu aí também, né? Não filmei ele, mas... Tá aí, né? É parente do Gego lá e do final do meu pai também. Tá aí, né, bichão? Olha, essa caminhoneta aqui é uma rilicora, cara. Eu não sei se não é do piado de Chapecó, cara. Vamos ver se eu encontrar ele ali. Eu já peço pra ele. É a bonança e a veraneia, né? É, é topo, cara. É um mais bonito que o outro. Não dá pra filmar, cara, um por um, porque, meu Deus do céu, eu vou sair daqui só amanhã, ali. É, topo. Eu gosto de fazer esse zoom aí, né, galera? Porque daí pega tudo os casos, assim, né? É bonito, galera. É bonito, mano. Da hora, ó. Não sei lá, vamos embora. Eu nunca achei um tunado aqui, ó. Mas, ah... Olha, ele colocou aqueles negócios em cima do teto lá, ó, piada, ó. O piado do Cadete ainda estava conversando, ó. Da hora, né? É isso aí. Tirar umas ideias desse carro aí ainda. Quer ver o aerofone lá, como é que ele fez o aerofone. Cara, bonito aqui, mano. Tá, mas tá lotado, tá lotado. O carro meu faz a volta na quadra lá por trás. Lá, ó, galera, ó. Vai lá por trás, sobe ali em cima, ó. Esse caminhão aí já tá no meu canal, ó. Credo, mano, do céu, cara. Ô, família. Olha aí. Olha aí aqui, ó. Eu quero pegar esse aqui de lado. Tornadão, né? Olha aí. Top. Esse é top. E eu não gosto de carro tunado, né, cara? Já tem um lá pra isso, né? Isso aí. Olha, cidade pequena é básica que escuta o sino, né, galera? É, galera. Aqui é muito caro, galera. É o que eu sou. Tem que aguentar o calor, galera. Porque senão os ventais ficam loucos, né, galera? É isso aí. É isso aí. Vamos chegar ali naqueles cortes e conversei ali. Olha aí o João, olha aí. Fazer que nem esse aqui, ó, o hotel lá. Ó, cara, né? Esse porcelzão aí, mano, quatro portas, é relíquia, né? Da hora, né? Que massa a cidade pequena, assim, fazer um evento na cidade, não tem coisa melhor, galera. É top mesmo. Fazer um evento assim, de Carlos, o pessoal sai do carne, tudo, né? Da hora, galera. Olha esses aqui. Olha isso só, mano. Isso aí. É a hora, né? Só que tem de fazer mil fotos no Instagram. Tem um pouco, mas não para, né? Tem um alegre, que nem esse? Ah, é que tem o Planalto alegre, né? E o do Rio Grande, né? É, o do Rio Grande. Bananas são tão tristes, mano. Não tem o que saber. É, é, o do Rio Grande. Então, a gente vai dar, sim, sorry. É, mas não tem o que saber. É top essas caminhonetes, olha aí, mano, incrível, certo do lado de Chapecó, aquela ali, que eu tava pensando que era aquela lá no fundo antes, quando eu mostrei no vídeo, achei que era do pé de Chapecó, é esse aqui, ó, da hora, né, pra ver se eu vou lá filmar uma hora dessas. Mano, top demais, cara, é daquele maninho ali, ó, é daquele maninho ali, da hora, né, lá do Chapecó, galera, tem índios para dar uma banda pra caminhonetes, olha aí, olha aí, dois ETS aqui, top, né, é isso aí, galera, o pessoal do Chapecó dando prazer. E essa aqui também, né, é da hora, né, é esse caminhãozão aqui, é top demais, cara, esse caminhão antigo aqui, manda pra fora, o que que acha da Mavericona, olha que cor linda, cara, linda, top demais, né, e essa aqui, ratão, ratão mesmo, né, top. As caravana aí, cara, é top demais, uma vez o cara chamava de caravana, né, cara, e os meus amigos devem dizer que eu tava falando errado, ficava quieto, desculpa a palavra. Pô, de tanto eu assisti o 7008, ó, de 7008 eu falar que a esposa dele, né, queria um Fiatzinho, 147, né, caminhonotinha, ou assim, né, de tanto eu ouvia eles falar, cara, que agora, cada vez que eu vejo um Fiatzinho, eu me lembro de dentro, casalzinho. Tão do youtuber, né, e esse ratão aqui é top, olha a cor disso aqui, mano, do céu, da hora demais, coisa mais linda, cara. Tem que ter uma cor dessas no meu carro lá, pra fora, apaixonado por Fusca aí, ó, cara. Tem que ter mais bonitão, né, da hora. É isso aí, galera, cheguei nos finais da primeira parte, agora vamos pra segunda parte e as fotos, tá, isso aí, curto lá.